Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Chegam ao Brasil os primeiros médicos estrangeiros que vão trabalhar pelo programa Mais Médicos. Mais de um milhão de estudantes entraram na faculdade com o apoio do FIES, o programa que financia a educação superior. E o desemprego em julho registra queda e fica em 5,6%. O Notícias da Semana começa agora. Nos últimos três anos, um milhão e 33 mil brasileiros aderiram ao FIES, o programa que financia a educação superior de alunos matriculados em instituições particulares. A marca de um milhão de contratos foi celebrada em São Paulo. Eliseu já foi ajudante de pedreiro, marceneiro, azulejista, mas a profissão oficial mesmo é motorista. Mesmo aos 50 anos, não teve dúvida. Vai conciliar a vida atrás do volante com um ritmo de aulas no curso superior de geografia. Eu pretendo dar aula e como eu vejo que o país está meio que necessitado de professores, educadores em geral, então eu quero ser um educador. Já Carolina resolveu ser médica. Chegou a pensar em ser veterinária e até mesmo bombeira. Mas teve um detalhe que a fez optar pelo jaleco branco. É o único curso em que eu me vejo realmente trabalhando, ajudando as pessoas. É um trabalho em que eu tenha contato direto e que eu possa me realizar mesmo. A realização desses sonhos foi possível por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Com 50 anos eu já nem pensava mais em chegar nesse sonho. Mas aí com esse FIES eu vi que eu tinha oportunidade de estudar e é muito bom porque esse FIES ele não é só para jovens, é para a pessoa que quer estudar. Sem financiamento não ia ter jeito de entrar na faculdade. Foi para celebrar histórias como essas do Eliseu e da Carolina que a presidenta Dilma Rousseff participou aqui em São Paulo da cerimônia de assinatura do contrato número 1 milhão pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Aquela frustração de muitas pessoas que tinham um sonho, que era cruçar uma universidade, essa frustração está sendo superada. E as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de conseguir, com isso, uma situação muito melhor no mercado de trabalho. Podem ter acesso ao benefício estudantes de cursos presenciais de graduação com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação, os Sinais, e que estejam matriculados em uma instituição credenciada no FIES, que parcela de 50 a 100% das mensalidades. A renda familiar mensal bruta deve ser de no máximo 20 salários mínimos. O pedido de financiamento pode ser feito em qualquer época. Pelas regras, os juros são de 3,4% ao ano. O prazo para começar a pagar a dívida após a formatura é de 18 meses. O estudante tem até três vezes o período financiado, mais 12 meses, para terminar de pagar o fundo. O que faltava a esses jovens é oportunidade. E o governo deu, deu oportunidade, isso vai mudar a história do Brasil. Sem essas condições, nós não seremos capazes de criar uma base científica e tecnológica e, de fato, avançar no rumo da economia do conhecimento e também no rumo da geração de inovação incorporada às atividades econômicas no nosso país. Todo o processo de inscrição dos estudantes e de cadastramento das universidades é feito pela página do FIES na internet. Sete municípios da região metropolitana de São Paulo vão receber investimentos de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Entre as obras estão a construção de 84 quilômetros de corredores de ônibus e cerca de 8.500 residências do programa Minha Casa Minha Vida. Os recursos são do PAC Mobilidade, que este ano já beneficiou 59 municípios brasileiros. Os investimentos somam 2 bilhões e 100 milhões de reais e vão ser utilizados em obras de mobilidade urbana, construção de unidades do programa Minha Casa Minha Vida e contenção de encostas em sete cidades da região do Grande ABC em São Paulo. Já investimos uma parte expressiva em metrô, VLT e corredores, BRTs e estamos com esse desafio enorme que é garantir que a qualidade de vida das pessoas seja aprimorada com esses investimentos e essas obras. No início de 2013, o PAC Mobilidade Urbana selecionou 63 novos empreendimentos que vão beneficiar 59 municípios, com população entre 250 mil e 700 mil habitantes. Os investimentos superam 8 bilhões de reais. O objetivo é desafogar o trânsito nas principais capitais do país e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Também foram entregues 100 máquinas retroescavadeiras a 100 municípios paulistas. A iniciativa faz parte do PAC-2 e deve auxiliar 312 mil produtores rurais. Essa medida da retroescavadeira, da motoliveradora e do caminhão caçamba, ela tem um objetivo, é reconhecer que o Brasil profundo, o Brasil dos pequenos municípios do nosso país, ele é essencial para a gente dar um passo, um salto também no desenvolvimento. De acordo com o ministro Pepe Vargas, a iniciativa está beneficiando mais de 5 mil municípios brasileiros. O PAC, ele prevê grandes obras, obras para infraestrutura logística, para infraestrutura social do nosso país. Mas também pensou na estrada vicinal, lá no município de menor população. Nesses municípios que tem até 50 mil habitantes, nós temos o grosso da produção da pecuária e da agricultura do nosso país. Preservar a cultura e a história do nosso país. Com esse objetivo, igrejas, mercados municipais, museus e outros monumentos históricos, espalhados pelo Brasil, vão ser recuperados. É o PAC Cidades Históricas, que vai beneficiar municípios como Salvador, Diamantina, São João del Rey, Olinda e Rio de Janeiro. São 1 bilhão e 600 milhões de reais para obras em 44 cidades de 20 estados brasileiros. O maior volume de investimentos do programa até agora. Diamantina, Ouro Preto, Mariana e São João del Rey. Cidades históricas e destinos turísticos de Minas Gerais, que refazem os caminhos dos diamantes e do ouro na época do Brasil Colônia. Elas guardam alguns dos principais patrimônios históricos e culturais do país. E São João del Rey foi a cidade escolhida para o anúncio, nesta terça-feira, do Programa de Aceleração do Crescimento Específico para a Preservação do Patrimônio, o PAC Cidades Históricas. As nossas riquezas materiais não são somente símbolos e expressão da nossa identidade como nação, mas geram emprego, fazem parte da cadeia produtiva da cultura e contarão aos nossos descendentes sobre nossos valores e as nossas crenças. Criado em outubro de 2009, o PAC Cidades Históricas tem o objetivo de valorizar a cultura nacional, promover o desenvolvimento com qualidade de vida e sustentabilidade e preservar o patrimônio histórico. 44 cidades, entre elas São João del Rey, devem receber os investimentos que somam mais de um bilhão de reais. Serão obras de requalificação urbana e reparação de monumentos, sítios históricos e imóveis públicos. Nos próximos três anos, vão ser realizadas 425 obras. 115 serão em imóveis que abrigam equipamentos culturais, como teatros, cinemas e bibliotecas. Além de 39 museus, cujos edifícios também serão recuperados pelo programa. Recursos não serão contingenciados, processos licitatórios seguem regras especiais e os municípios disporão de procedimentos mais simplificados para acessar os recursos. Ainda serão disponibilizados outros 300 milhões de reais em linhas de financiamento para reformas em propriedades privadas tombadas como patrimônio. Segundo a presidenta, a ideia é que a cidade se torne em polos turísticos, gerando emprego e renda. Esses locais são a prova viva do ambiente em que se formou o nosso povo. Ainda vive e pulsa nessas cidades parte do cenário em que foi forjada a nossa identidade como povo e como nação. Aonde nós aprendemos o sentido da liberdade, o sentido do desenvolvimento, da soberania e da justiça social. Conhecer, respeitar e preservar esse passado é requisito para construirmos nosso futuro como nação democrática, como nação civilizada, como nação capaz de se erguer sobre os seus próprios pés e construir o seu destino histórico. A lista completa das cidades que vão receber os investimentos está no site do IFA. O desemprego no Brasil caiu no mês de julho. Os dados são da pesquisa mensal de emprego realizada pelo IBGE, que estudou as seis principais regiões metropolitanas do país. A taxa divulgada ficou em 5,6% em julho, menor que a apurada em junho deste ano, quando alcançou 6%. De acordo com o levantamento, o total de pessoas desempregadas no país foi de 1,4 milhão. Na comparação com julho do ano passado, a taxa de desemprego teve ligeira alta, de 0,2%. A população ocupada ficou em 23,1 milhões, alta de 1,5%, o que representou a criação de 339 mil postos de trabalho no período de 12 meses. E o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado chegou a 11 milhões e 600 mil. Na comparação anual, houve alta de 3,5%. Em relação às atividades econômicas, entre junho e julho, foi registrada a variação positiva no grupo chamado comércio, reparação de veículos automotores e de objetos pessoais e domésticos, e comércio a varejo de combustíveis. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, comentou a taxa de desemprego em julho no Brasil, com base nos números divulgados nesta semana pelo IBGE e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Nós temos 40 milhões e 454 mil empregos. É o maior estoque de empregos dos últimos 10 anos, quando nós começamos uma política ofensiva de empregabilidade. A declaração da ministra foi durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico-Social, o Conselhão. No encontro, foram abordados os cinco pactos propostos pela presidenta Dilma Rousseff. Saúde, educação, reforma política, mobilidade urbana, responsabilidade fiscal e controle da inflação. Uma pesquisa do IBGE divulgada esta semana mede e acompanha o setor de serviços no país. De acordo com o levantamento, todas as unidades da federação apresentaram crescimento do setor. Patiwork é o nome do trabalho artesanal que costurando retalhos de tecidos coloridos dá forma a colchas, almofadas, panos de prato e outras peças. No ateliê em Brasília, Cláudia ensina a técnica a 35 alunas e quando consegue tempo entre uma aula e outra, ela mesma produz algum material que vende em feiras. O negócio começou cinco anos atrás com um capital bem pequeno, 3 mil reais. Mas Cláudia conta que com a ajuda do Sebrae, o movimento cresceu e ela já pensa em ampliar a loja. Houve um crescimento, sei lá, 200%. Trabalhava sozinha, fiquei três anos e três meses fazendo faxina, fazendo cafezinho, dando aula, vendendo material, tudo ao mesmo tempo. Aí depois, passaram três anos e três meses, eu contratei uma funcionária e hoje, em abril do ano que vem, faz seis anos que estou aqui. E é bem satisfatório, graças a Deus estou bem feliz. O ateliê de Cláudia faz parte de um segmento, o setor de serviços, que registrou um aumento de receita de 8,5% entre junho do ano passado e o mesmo mês deste ano. O destaque foi o ramo de alojamento e alimentação, que cresceu mais de 10%. Os fatores que estão aqui dentro estão muito claros, ou seja, eu tive crescimento de salários nos últimos anos, eles se manifestam nesses valores. A atividade urbana continua, continua a demanda por transportes, continua a demanda por alimento, continua a demanda por habitação, continua a demanda por armazenamento. Então, esse conjunto, ele é um conjunto dinâmico dentro da economia brasileira. De cada 10 trabalhadores brasileiros, seis estão empregados no setor de serviços. De acordo com o IBGE, o segmento vem ganhando importância na economia brasileira. Uma economia, quando ela se moderniza, ele é o setor que, na verdade, ele mais representa, mais peso ele tem na formação do PIB, porque as sociedades se tornam mais urbanizadas. Então, quando elas se tornam mais urbanizadas, mais serviços são requeridos. Começou neste sábado a campanha nacional para atualizar a caderneta de vacinação de crianças menores de 5 anos. As crianças devem ser levadas a um dos 34 mil postos de saúde, onde serão oferecidas todas as vacinas do calendário infantil. Durante a vacinação, também será oferecida uma suplementação de vitamina A. A campanha vai até o dia 30 de agosto. E agentes do IBGE já começaram as visitas da Pesquisa Nacional de Saúde. Eles vão percorrer 80 mil domicílios em 1.600 municípios para saber como anda a saúde do brasileiro. Será feito um questionário, além de conferir o peso, altura, circunferência abdominal e pressão arterial. A casa do servidor público José Ricardo Lopes foi uma das primeiras a receber a equipe do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para participar da Pesquisa Nacional de Saúde, que começou neste mês e termina em novembro. O domicílio do senhor foi selecionado para responder a pergunta, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. Ele topou participar do levantamento e convidou o entrevistador do IBGE a entrar na casa dele. É através das informações que nós damos que é feita uma estatística, né? Ajudar o Brasil a traçar como é que está a família brasileira. A partir daí, não acompanhamos a entrevista, porque o questionário é mantido em sigilo para preservar a privacidade dos entrevistados. A pesquisa vai acontecer em cerca de 1.600 municípios espalhados em todo o Brasil. Para isso, o IBGE vai contar com mil entrevistadores treinados para visitar 80 mil residências. As informações coletadas por eles vão ajudar na criação de políticas públicas na área de saúde. Uma das preocupações é fazer com que as pessoas se sintam seguras para receber os funcionários dentro de casa. Por isso, alguns cuidados serão observados. Nós vamos estar devidamente identificados com o colete, a mochila, nosso crachá de identificação. Mas mesmo assim, o morador tendo dúvida, nós temos um 0800 na qual ele pode ligar e informar sobre os nossos dados e confirmar se realmente nós somos ou não agentes de pesquisa do IBGE. O telefone para quem quiser confirmar a identidade do entrevistador do IBGE é 0800 721 8181. A pesquisa possui dois questionários. Um questionário menor, no qual todos os moradores do domicílio irão responder, e um questionário mais amplo, que o morador selecionado pelo nosso computador de mão responderá após o questionário básico. Além disso, para esse morador selecionado também serão feitas aferições da pressão, seu peso, altura e circunferência da cintura. Antes de ir às ruas, os agentes de pesquisa do IBGE passaram por um treinamento para aplicar as perguntas de maneira correta e também para saber como fazer a medição de peso, altura, circunferência da cintura e pressão arterial. Geralmente nós temos uma boa aceitação por parte da sociedade na realização das pesquisas feitas pelo IBGE. Eu espero que para a Pesquisa Nacional de Saúde a população venha a dar uma resposta para que a gente possua esse cenário do país e poder melhorar a saúde e a qualidade de vida de todos os brasileiros. Os primeiros participantes estrangeiros do programa Mais Médicos começaram a chegar ao Brasil. Eles foram recebidos por representantes do Ministério da Saúde em oito capitais brasileiras. Até domingo, 244 médicos estrangeiros e brasileiros formados lá fora chegam para trabalhar aqui no Brasil. Na segunda-feira, todos os profissionais estrangeiros iniciam um processo de avaliação nas universidades públicas brasileiras. Tiago é brasileiro e se formou em medicina na Espanha. Ele chegou hoje a Brasília para participar do programa Mais Médicos e vai trabalhar no Acre. Eu vim por esse propósito de trabalhar para pessoas carentes. Já a espanhola Sônia, formada em Portugal, vai atuar em uma aldeia indígena no Amazonas. Tenho assim um fascínio mesmo de conhecer, de conhecer esses povos, de trabalhar lá. Em Brasília, cinco médicos desembarcaram hoje. Em São Paulo, outros cinco formados no exterior chegaram ao Brasil. Até este domingo, chegam ao Brasil 244 médicos formados no exterior. 99 são brasileiros, 145 estrangeiros. Esses médicos vão ocupar vagas não preenchidas por profissionais brasileiros durante o processo de seleção do programa Mais Médicos. Todos eles, a gente estava conversando, têm experiência em atuar ou em áreas rurais, ou na medicina da família, na atenção básica. Valorizam muito aquilo que a gente acha que é o mais importante de um médico, que é o contato humano, o atendimento, ouvir as pessoas, e de saber que a medicina e a saúde se faz, em primeiro lugar, fora do hospital, lá na atenção básica, perto das comunidades. Eles iniciam o atendimento à população em 16 de setembro. Os médicos estrangeiros têm autorização profissional provisória para atuar na atenção básica no Sistema Único de Saúde. No primeiro mês de seleção, além dos 244 médicos formados no exterior, outros 1.096 médicos com diploma brasileiro confirmaram participação no programa. Vamos até o fim. O que nos move é levar médicos aonde não existem médicos no nosso país. É um propósito que eu acho que nunca aconteceu nesse país. Atender qualquer pessoa, sendo rica ou pobre. E a segunda etapa do programa Mais Médicos está com inscrições abertas até o dia 30 de agosto. Todos os detalhes estão no site do Mais Médicos. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri